Na sequência, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respondeu às críticas da estudante. Uma universidade não é um prédio. Uma universidade é uma obra que não tem fim. Até hoje a Universidade de São Paulo, que foi lançada em 1934, está inaugurando novos prédios. Isso aqui não tem fim, isso aqui é um começo. Esse é o problema de fazer uma pauta positiva mal feita. Se é uma pauta positiva, tem que estar pronto. Não adianta entregar pela metade antecipando o processo. É o governo criando uma pauta negativa para ele próprio. Algo que a gente tem falado muito aqui na programação da CNN sobre os anúncios recentes.